Atenção vocês, os nossos amados, da nossa gloriosa audiência do canal Sinergia TI. E hoje vou falar de duas coisas. Vou falar como se embala um equipamento LTO, um drive, para envio para a empresa usando espuma, que é o correto, não é plástico bolha não, um equipamento mais leve até que dá para mandar plástico bolha, mas o ideal é você mandar com espumas. E vou falar do drive também, vamos lá meus amigos, temos aqui a caixa, está vendo aqui? Aqui nós temos uma caixa que ela está com o drive LTO, o cliente mandou para a gente, LTO 5, só o drive de uma tape library, vamos abrir aqui, está vendo aqui? Olha a espuma aqui, olha o tamanho do dedo aqui, vai dar dois dedos e pouco. Espuma, espuma, espuma aqui atrás, espuma do lado, assim que é o certo. E aqui está o drive meus amigos, e outra coisa, usando o plástico anti-estático por causa de estática, está vendo aqui a embalagem, fechadinho, está vendo aqui? Você vai embalar isso e mandar, esse aqui não é tão leve não, deve pesar aqui uns bons 3 kg o drive, cara, esse drive é da IBM, vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha, esse drive é de um IBM, não vai ficar legal para poder, eu vou ter que tirar aqui do, vou tirar aqui para poder mostrar para vocês o drive aqui, só um minutinho, turma, vou, deixa eu, a edição entra aí e faz para mim o corte aí, já voltamos já, espera aí. Olha lá, turma, voltamos aqui, olha, olha. Como parte de mágica, cheio de plástico estático, devidamente protegido, aterramento, luvinha. Está aqui, olha, é o IBM, está aqui o part number dele, vamos ler juntos aqui, vamos ler juntos aqui, 00V6733, é o part number, pode ver a data aqui, 26 de 2014, quer dizer, esse drive já vai fazer daqui a pouco aí 6 anos. IBM, nossa, a imagem está muito ruim, deixa eu até mudar aqui, pera aí, só um minutinho, turma, aguenta aí, pera aí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu colocar aqui uma, fazer aqui um, 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 um apoio aqui. Por causa da luz, está refletindo muito aqui, olha. Vamos ver se ficou melhor, agora ficou melhor, hein. Mas é isso, meus amigos, olha, um drive, vamos mostrar pela frente aqui, olha. LTO 5, e ele é Faber Chain, UFC aqui, olha, entra fibra aqui, olha. 8 GB por segundo, LTO 5, só o drive, já mostrei, tem até um vídeo, olha aqui em cima aqui, olha. Aqui em cima vocês vão ver que tem um vídeo, um card da unidade, é um MSL da HP que nós temos em estoque, ainda tem em estoque hoje, tá, que leva um drive nessa categoria, só que é da HP. E tem um outro vídeo nosso, um outro card, vou colocar também para vocês, da unidade para 8 fitas, LTO 6, aí em vez de ser L5 vai ser L6, que faz 50 teras de uma vez no, 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 no tape library lá. É 1 barra 8 da HP Enterprise, tá. Aí tem mais alguns códigos aqui, olha, da IBM, vamos ver aqui, peraí, se tem outro código aqui embaixo, aqui, olha, aqui, olha, tem outro parte de número aqui, olha, 46X9553, tá vendo? É um outro código, tá. Agora eu suspeito que essa máquina vai funcionar no DEL, porque está com um CN aqui, olha, 047, e se eu não me engano, quando começa com esse serial aqui, é um serial da DEL, cara, e a DEL usa os drives da IBM, isso é o normal, a DEL sempre usa o drive da IBM, e se vocês não sabem, a IBM é a líder mundial em fabricação de drive LTO, tá. É a empresa realmente que domina aí a fabricação, a venda, tá, de drives LTO. Não que os outros não são bons, não é isso. Estou dizendo que a IBM é a empresa líder, é o líder do mercado. E você já sabe, tem vídeo nosso falando sobre isso, que é o melhor sistema de backup que existe. Voltando aqui para a Dani e Dani, vamos lá, meus amigos. Vamos virar aqui, ó, para poder ver. Então você já sabe, sistema de backup seguro é backup em fita. É o backup que você faz na fita, e você fica com os dados com você, no seu poder. Você coloca no cofre anti-chamas, você leva para sua casa uma fita, diretor da empresa outra fita, diretor financeiro outra fita, sai espalhando as fitas aí. Aí você compra o software de backup, você compra o software de backup, faz a criptografia e ninguém consegue ler em outro drive sem a sua senha. Entendeu? Então você fica tranquilo, você entrega a fita e sabe que ninguém vai conseguir ler aquelas fitas. Genial, hein? Beleza, gente? É um vídeo curto explicando sobre esse drive que nós da Sinergia damos manutenção. Nós consertamos os drives LTO, as bibliotecas, os tape libraries. Essa parte toda é com a gente. Beleza, meus amigos? Pode confiar. Graças a Deus, serviço nota mil. E você já sabe, se você gostou desse conteúdo, se é um conteúdo que te agrada, que é um conteúdo que você trabalha com isso, inscreva no nosso canal, vai lá e inscreve no canal, depois sapeca o dedão lá e clica lá em todas as notificações para você receber as notificações do YouTube. E se você acha que eu mereço o seu joinha, você acha que eu mereço aí o joia, o ok, o like para esse vídeo, clica lá, gostei do nosso vídeo. E algum comentário, você trabalha com isso, quer alguma dúvida? Vai nos comentários, escreve lá, estamos à disposição, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Obrigado, até logo, tchau. Valeu, obrigado.